Oi gente, tudo bom? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje eu gravei de manhã, no horário do almoço mesmo, mas não deu tempo eu fazer a introdução, nem finalizar. Eu saí pra resolver umas coisas, aí eu cheguei, já tava em cima da hora do almoço e eu tinha que fazer costela e demora um pouquinho, então eu já fui gravando e mostrando pra vocês. O vídeo de hoje tá do jeito que vocês gostam, cheio de receitinhas, comidinha gostosa. Eu espero muito que vocês gostem. Esse vídeo é em collab com a Laís Fonseca. A Laís também vai fazer um almoço de domingo, assim, completo. Ela cozinha super bem, tem muitas receitinhas gostosas lá no canal dela. Eu vou deixar o link do canal dela aqui embaixo. Qualquer informações pra vocês irem lá conferir. Se inscrever no canal dela e também ver o vídeo que a gente gravou em collab, tá bom? O link do vídeo do canal dela tá aqui embaixo. Depois que vocês assistirem o meu vídeo, por favor, vão lá conferir. Coloca a hashtag VimPeloCanalDaIllana que eu vou lá conferir, tá bom? Quem for lá, vou lá agradecer. No almoço de hoje, eu fiz costelinha suína assada, poço com cenoura, picadinha de chuchu que eu amo, gente. Pra mim, nossa, é maravilhoso. Eu lembro muito a minha mãe, que ela sempre faz em casa. Uma farofinha maravilhosa de cebola, salada de repolho com tomate e um suco de maracujá que a gente já fez, que ficou assim, maravilhoso. Então esse é o nosso cardápio de hoje. Eu espero muito que vocês gostem. É um cardápio simples, mas eu preparo com muito amor e fica assim, ó, maravilhoso. Tá bom? Então, vamos lá conferir o vídeo. Ó, vamos começar fazendo tempero aqui pra costela. E eu tô usando, gente, metade de uma costela de... Ixi, esqueci de olhar quantos quilos. Mas, ó, metade, porque é só pra mim prodigia. Aí eu vou usar cinco dentes de alho grande. Esse alho eu vou usar pra temperar aqui e também pra o restante das comidas. Molho shoyu, esse aqui da Copra, chimichurri, tempero baiano, pimenta do reino, colorau e sal. Esse sal aqui é um sal caseiro temperado. Soquei o alho com aquele salzinho já temperado. E vocês viram que eu dei uns furinhos, assim, por toda a costela, né? Pra poder o tempero penetrar bem. Eu vou pegar um pouco desse alho. Aí aqui eu vou colocar o chimichurri. Tempero baiano, colorau. Eu vou misturar aqui esse tempero nos dois lados. Vem com o molho shoyu. Suco de um limão, aí eu já espremo assim, ó, por cima dela mesmo. Aí eu divido o limão no meio, aí cada lado do limão eu coloco de um lado. Pronto, ó, a carne já tá bem temperadinha. Aí agora eu vou deixar essa carne aqui descansando por uns 20 minutos, antes da gente levar pro forno, pra ela poder pegar todo o sabor. Ó, coloquei aqui no papel limino e eu reguei um pouquinho de azeite por cima. Achei que tava filmando, mas não tava. Sempre com o lado brilhoso pro alimento. Aí aqui eu vou envolver, ó, e vou passar um outro papel alumínio aqui. E aí a gente vai deixar por 20 minutos descansando, né? Ela pegando todo o tempero antes de levar pro forno. E outra coisa, o osso é pra baixo, tá? O osso da costelinha é pra baixo. Já se passaram 20 minutos, agora eu vou levar pro forno aqui. E vou deixar por 40 minutos. Deu 40 minutos, eu tiro o papel alumínio. E deixo ela terminar de cozinhar, né? Assar, dourar, sem o papel. Essa costela é pequena, então, por isso eu acho que uma hora, uma hora e dez, dá o ponto dela. E aí? Essa costela é pequena. E aí? 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 Vamos lá. Vamos lá. Aí eu piquei cebola, pimentão, coentro, vou colocar um pouquinho de alho aqui, sal, tempero baiano e cominho. E aí eu vou deixar cozinhar o chuchu cozinhar rapidinho e eu adoro cortadinho de chuchu assim com pimentão, cebola, fica muito bom. Música Ó gente, já se passaram uma hora. Ó, eu vou deixar ele assim. E agora, vou empurrar aqui de novo, ó. E vou deixar agora até dourar e tiver bem assadinho. Mas ó, tá vendo? Vocês conseguem ver, ó? Gente, eu vou aproveitar o forno e vou fazer um bolo que chama pega marido e engorda marido, alguma coisa assim. Eu vou seguir a receita do canal Receita de Pai. E a única coisa que eu não vou usar aqui é leite de coco, porque eu não tenho. Mas vai dar certo. Aqui dentro, ó, eu já coloquei três ovos. Aí eu vou colocar uma caixa de leite condensado. Aí a mesma medida da caixinha é de leite. Cinco colheres de sopa de açúcar. E pra finalizar, dez colheres de sopa de farinha de trigo sem fermento. Como eu falei pra vocês, eu não vou usar o leite de coco. Aí aqui agora é só bater tudo. Música Ó gente, já misturou bem. E aí por último aqui, eu vou colocar cinco colheres de sopa de coco ralado. Aí eu vou misturar com a mão mesmo, porque eu não quero que o coco desmanche, sabe? Música A massa fica assim, líquida mesmo. Agora vamos colocar na forma untada e enfarinhada. E levar pro forno a 180 graus por mais ou menos 50 minutos. Música Gente, eu acabei de tirar a costela pra poder colocar o bolo, porque a costela também já assou. Ó, tá bem assadinha. Gente, ó, o ponto do bolo é quando ele tá assim, ó, bem douradinho. Aí já pode desligar o forno. Vou fazer uma farofinha aqui de margarina com cebola. Coloquei um pouquinho de tempero baiano e chimichurri. Aí eu vou deixar essa cebola dar uma refogadinha aqui. E eu vou usar essa farinha aqui, ó, farinha de milho flocada. Coloquei também um pouquinho de azeite pra margarina não queimar. Música Eu tava esquecendo de falar, eu coloquei um pouquinho de alho aqui que sobrou do estocador. Deixar refogar mais um pouquinho e já vou colocar a farinha. Refogaram tudo muito bem. Aí eu coloquei a farinha. Aí eu vou mexer aqui. E aí eu vou ver se eu preciso de mais farinha ou não. Ó, eu vou colocar mais farinha porque ainda tá bem molhadinha. Eu gosto de um pouquinho mais sequinha. Ó, pra mim aqui a farofa já tá no ponto. E, gente, fica bem gostosinha. Se você não quiser usar essa farinha, pode usar farinha de mandioca mesmo, normal. Mas essa farinha aqui dá uma crocância, fica muito bom. Música I am sitting at this bar trying to forget All the fun we used to have Even though I'm better and time has passed Now I wonder where your mind's at In my dreams I pick you up I just wanna make it right I know all about your troubles Won't I drown into your eyes And feel your blue sky within So deep in you I'm blinded by your Bittersweet shine Forgive what you need But make you feel free Be mine tonight And feel your blue sky within Do you think of me when you're on your way home Holding hands along the tracks I'm dancing hours away But I still feel alone So I go order One more shot In my dreams I pick you up I just wanna make it right I know all about your troubles I know all about your troubles Wanna drown into your eyes And feel your blue sky within So deep in you I'm blinded by your Bittersweet shine Acabamos de desenformar A gente vai partir um pedaço aqui Que eu acho que também dá pra comer de sobremesa Vou mostrar pra vocês como que ele fica por dentro Ó como que ele fica Eu pensei em fazer um pudim De sobremesa Mas a gente não é muito fã de pudim Então eu vi a receita desse bolo Aí eu resolvi fazer Gente, ele fica muito bonito E o ponto dele é quando aqui em cima já dourou Dourou, tá assadinho Bom, gente Então é esse o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Que esse vídeo te inspire, tá bom? A receita do bolo de leite Pega marido, enfim Tá aqui embaixo também Tudo direitinho O link do canal da Laís E do vídeo dela Vão lá conferir Tá bom? Espero vocês lá também Deixa o like pra saber que vocês gostaram Se você tá chegando por indicação do canal da Laís Seja muito bem-vindo, tá bom? Então é isso Um beijo E espero você no próximo vídeo Combinado? Então é isso Tchau Tchau